Balaiu, 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 balaiu Tem cajueiro, mamoeiro e abacateiro E tem o pé de bananeira que é pra gente se abanar Meu quintal é só plantar que tudo cresce A terra é boa, nem precisa de adubar Já plantei porco pra poder colher linguiça E vou plantar perna de moça que é pros povos se babar Já plantei porco pra poder colher linguiça E vou plantar perna de moça que é pros povos se babar O meu quintal fica no centro da cidade Fazer do lado do viado tudo chá Como se vê o clima é bom e o ar é puro Só falta é fazer o muro que é pro povo não me olhar Como se vê o clima é bom e o ar é puro Só falta é fazer o muro que é pro povo não me olhar É lindo canto do canário, fogo espalha Emocionante o rei lixo e o corcel Que o meu olhar estranhamente agradecido Se embaçou de comovido e nunca mais eu vi o céu Que o meu olhar estranhamente agradecido Se embaçou de comovido E nunca mais eu vi o céu Onde casa, seu Teixeira E aí, seu Chico Eita, programa que eu gosto, esse tal de balai O programa hoje tá bom, especial, né? Tá demais, tá demais da conta O balai hoje tá cheio de alegria Hoje é um dia muito especial pra nós todos Hoje vamos de samba paulistano, bem paulistano Lá do Brás, meu Eles são maravilhosos Eu vou até deixar você falar o nome deles Demônios da Garoa Que honra Representando aqui o Demônios da Garoa Sérgio e Ricardo Bem-vindos ao nosso balaio Opa, muito obrigado Opa, muito obrigado Opa, muito obrigado Opa, muito obrigado E na Sema Eu sempre dizia Cuidado ao atravessar essas ruas Eu falava Mas você não me escutava, não E na Sema você atravessou com a mão E hoje ela vive lá no céu Ela vive bem juntinho de nós, Senhor E na Sema E na Sema E na Sema E hoje ela vive lá no céu Ela vive bem juntinho de nós, Senhor E na Sema 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 Eu desde pequenininho Eu já era demoníaco Eu já cantava as músicas de vocês Então é um barato estar com vocês aqui hoje A gente vem ao longo dos anos, ao longo da estrada Se encontrando de vez em quando Com certeza Isso é muito bom Representatividade é tudo Quando a gente ainda descobre um jeito de falar Porque nós, por exemplo, do nosso, do meu lado Lá, nós falamos porta, porteira Engradear de cerveja Que é o sotaque dos caipiras E vocês também têm um sotaque maravilhoso Esse sotaque nasceu com o meu avô Curiosamente Porque o Adoniran, quando ele trouxe o Samba Saudosa Maloca Ele não era da forma que ele é hoje Com os erros de português e tudo mais Aí meu avô passando pra dar uma canja no centro de São Paulo Parou pra engraxar o sapato Tinha aqueles paredões no centro de São Paulo Ele parou pra engraxar e ouviu aquele linguajar Pô, de onde nós viemos Aí nós fomos lá Não tinha nada pra nós comer E não sei o que Ele achou aquilo muito do povo Saiu dali, deu a canja No dia seguinte eles foram participar de um programa de rádio Na Bandeirã de São Paulo E começaram a cantar assim Em tom de brincadeira Sem pretensão nenhuma Só querendo imitar aquele povo E aí passou o diretor da rádio E ouviu Falei o que vocês estão fazendo aí Eles acharam que ia tomar uma represária Uma baita bronca Ele falou Não, chefe Isso aqui é uma brincadeira Meu avô falou na época E ele falou Não, vocês ensaiam isso aí Que saiu o sucesso Pois é Pra você ver a importância do engraxate Pois é Porque foi o engraxate também Que uma vez o Sérgio Porto Tava engraxando o sapato no Rio de Janeiro Sim E o engraxate começou a fazer uma batucada No sapato dele E ele perguntou o que é isso Ele falou Isso aqui é bossa nova É aí Diz a lenda Foi o engraxate que inventou E esse jeito de falar Inclusive teve problemas com a gravadora Que o cara não queria Não queria Realmente aconteceu O Demônios Na ocasião do Saudosa Maloca Aí estava contratado pela Rádio Nacional Para fazer o programa do Manuel da Nóbrega Fazia aos finais de semana E de repente não tinha disco Começou a cantar Saudosa Maloca E não tinha disco E precisava ter o outro lado Aí eles foram O Demônios foi até o Adoniram Falou O que você tem de música aí Aí ele mostrou Samba do Ernesto Irassema As Mariposas Falou Vamos optar pelo Samba do Ernesto Então ficou com o Samba do Ernesto E naquela ocasião Você sabe Era muito difícil Então O Demônios foi A uma gravadora Chegou lá Mostrou Cantaram a música O diretor da gravadora Falou Se vocês quiserem gravar Qualquer outra música As portas da gravadora Estão abertas para vocês Mas Nesse linguajar No nosso selo É humanamente impossível Vocês gravarem essa música O Ernesto Nos convidou Pra quê? Pra um Samba Ele mora no Brás Nós fomos Não encontremos Ninguém Nós voltemos Uma paita Numa reiva Na outra vez Nós não vai mais Nós não se amou Tatu O Ernesto Nos convidou Pra um Samba Ele mora no Brás Nós fomos Nós não encontremos Ninguém Nós voltemos Uma paita Numa reiva Na outra vez Nós não vai mais E outro dia Encontremos O Ernesto Que pediu Desculpa Mas Nós não atendemos Isso não se faz A Ernesto Nós não se importa Mas você deve Eu ter punhado Um recado Na porta Um recado Ansem Ó Oi turma Não deu pra esperar A duvida Que isso Não faz Mar Não tem importância Vocês me desculpem Então viu Boa noite Muito obrigado Não tem de que Ué Assinado em cruz Porque não se escreve Ernesto É isso Tá dando o recado Ô Ernestão Fala Você sabe porque Que sua festa Rolou mancada Ou faz tanto tempo Que eu não descobri Eu acho que eu descobri Agora É mesmo Porque você resolveu Fazer lá no Braz Se você faz aqui No balaio Convido o Renatão E toda essa galera Especial aqui Não tinha mancada Nenhuma Quer ver só Quem ia na festa Do Ernesto Levanta a mão Pra gente Vê daqui Por gentileiro É mesmo Esse povo todo Ia lá no barraco É Mas outra vez Nós te carça a cara Que você vai ver Como é que você vai Entrar bem aqui Com nós Tá bom Então agora Fiquei com medo Fácil O Ernesto Nos convidou Pro sambar E mora no Braz Nós fomos Não encontremos Ninguém Nós voltemos Uma baita Com uma reba Da outra vez Nós não vai mais Outro dia Encontremos O Ernesto Que pediu Desculpa Mas nós Nós devemos Isso não se faz Ernesto Nós não se importa Mas você Deve A vergonha Com o recado Na porta Paz 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 ,, Paz Paz Não faz ma Balaio, balaio, balaio Balaio, balaio, balaio As plantinhas do mato Curam cachumba, quebranto e lumbago Veneno de cobra Bronquite, pigarro, as plantinhas do mato Curam cachumba, quebranto e lumbago Veneno de cobra Bronquite, pigarro, arruda, canela, jasmim e carquejo Mamona, mostada, louro e tabacuro Com violeta, pitoco, pitanga e um bom rezador Pra curar nossas manhas Os galho de alfazema, de alecrim Que de vez e de cura em nome de Deus Menino Jesus Sai quebrando Sai quebrando As plantinhas do mato Curam cachumba, quebranto e lumbago Veneno de cobra Bronquite, pigarro, as plantinhas do mato Curam cachumba, quebranto e lumbago Veneno de cobra Bronquite, pigarro, arruda, canela, jasmim e carquejo Mamona, mostada, louro e tabacuro Com violeta, pitoco, pitanga e um bom rezador Pra curar nossas manhas Vai, quebranto Desde os anos 40 Como que pai e filho Quantas gerações Atravessaram Qual o segredo, cara? Sei lá Eu acho que o segredo é fazer o que a gente gosta É uma coisa que, como os admiradores do Demônios da Garoa A gente tem certeza que é de pai pra filho também Como o Ricardo cita A gente vai fazer um show Tá o avô O pai E o neto Tá as três gerações Como nos Demônios da Garoa Estamos na terceira geração E a quarta geração já tá chegando aí Vocês, em alguns momentos, tiveram músicos geniais Oh, Ventura Ramir Eu tive o privilégio A gente frequentava o mesmo lugar ali na Pai da Serra da Cantareira Perto do Jacinto Em Tremembé Em Tremembé Ventura foi um dos maiores violonistas Um absurdo Um dos maiores sete coras É gênio, né? É gênio total A gente até brinca A gente brinca, a gente fala Ó, onde ele colocava a mão, dava certo Né? Impressionante Se ele virava o violão ao contrário Não dava certo também Você sabe que tem um episódio parecido com esse do Ventura Ele entrou pra gravar E aí tinha um arranjo pra se ler E o Ventura, ele era autodidata Ele lia mais cifras Não lia a partitura E ele entrou pra tocar O maestro regendo lá Pô, vamos lá, três, quatro e tal E ele quebrando tudo, né? Aí o maestro falou Caramba, peraí, tem alguma coisa errada Não é esse o arranjo que eu escrevi Mas mesmo assim Salva aí que tá maravilhoso Ô, Ventura, tem alguma dúvida aí? Não, ô, professor Aqui tá tudo ok Não sei o que Daquele jeitão dele, né? Tá tudo certo Quer mais uma? Se quiser mais uma Eu tô aqui pra disposição Então gravou de novo O maestro tal Chegava, não batia Dá licença, Ventura Deixa eu só dar uma olhadinha aí Não foi isso que eu escrevi Chegou lá A partitura tava de ponta cabeça Ele ouviu a música uma vez Uma vez Entrou e arrebentou O maestro falou Esquece o meu arranjo Vai valer o que ele fez E tanto levar Fechada do teu olhar Fechada do teu olhar Meu peito até Parece sábio o que Tá o ar De ao ar, mano Não tem mais onde forar Não tem mais E tanto levar Fechada do teu olhar Meu peito até Parece sábio o que Tá o ar Que tira o armário Não tem mais onde forar Eu olho a mata mais Que bala de carabina Que veneno expliquenina Que feixeira de baiano Teu olhar Teu olhar Mata mais Que anobelamento De ator Mata mais Que bala de revolta Baixinho, baixinho Só vocês De tanto levar Fechada do teu olhar Fechada do teu olhar Meu peito até Parece sábio O que Não tem mais onde forar Tá o ar De ao ar Melhor Que lhe Tá o ar Que lhe Que 손 hai De baiano Teu olhar Mata mais que Anobelamento de atromóvel Mata mais Que bala de rebola Vamos juntos De tanto levar Fechada do teu olhar Meu peito Até parece Sabe o que Dava Me tira o álvaro Não tem mais Onde Forar Não tem mais Onde Forar Não tem mais Onde Forar Nós vamos fazer um show Em São Luís do Anauá Lá em Rorama E de repente Nós vamos ficar aonde? Na casa do prefeito Na casa do prefeito Chegamos lá Não tinha ninguém Mesa posta Comida Toalha Sabonete Para tomar banho Tudo Bom Vamos ver o negócio do som Chegou lá no palco Tinha dois Dois molequinhos assim Na frente do palco Olhando Isso aqui Tem alguma coisa errada Né Aí Fomos descobrir Que 100% Da cidade Daquele local Eles eram 100% Evangélicos Quando anunciaram O show que os demônios Iam entrar lá Quando anunciaram Que os demônios Iam fazer Um show Nossa Aí Pegaram O prefeito fugiu Fugiu o prefeito Era evangélico Arrumaram Arrumaram um carro de som lá Venham Venham participar A inauguração De um trecho De uma estrada lá Com o governador do estado A primeira dama E o grandioso Grupo paulistano De samba Os Anjos da Garoa Lotou a praça Essa coisa Dos demônios da garoa Inclusive Quando A informação que se tem Que quando O conjunto se formou E adotou esse nome São Paulo Tinha garoa Lá em 43 O conjunto Chamava-se Grupo do Luar Durante a guerra Segunda guerra 43 Aí participou De um programa De calouros Na Rádio Bandeirantes Chamava Hora da Bomba Do J. Antônio Dávila Aí ganhou O primeiro lugar E ganhou o direito De participar Do programa Do Vicente Leporazzi O grupo Vira Demônios da Garoa Nesse momento Que meu pai Está falando Quando eles estavam Lá na rádio E ele anunciava Esses indiabrados Grupo do Luar Porque na época Meu avô tinha 13, 14 anos Então moleque É moleque Em qualquer época Ficavam fazendo artes Pareciam uns demônios Uns capetas Nas coxias Então Aí abriu Para que os ouvintes Mandassem sugestões De nome Porque a palavra Grupo Era muito pejorativa Por influência Do jogo do bicho Grupo Centena Mulher Milhar Então você Chegar Então você chegar Com a palavra Grupo Já era Um ponto a menos E aí eles Abriram Para que os ouvintes Mandassem sugestões De nomes Até que veio lá Demônios Porque ele anunciava Os indiabrados E da Garoa Que era a terra da Garoa Mas infelizmente A gente não tem conhecimento Desse abençoado Fã que ligou Depois de pronto Apareceu vários Pais da criança Agora tem um monte De pais Foi o meu avô A minha tia O tataravô Que batizou Vocês conheceram A Donirã Foi na gravação Do Cangaceiro O Demônios foi 49 O Demônios O Adonirã Era o personagem E o Demônios gravava Olê mulher Rendeira Já era Demônios da Garoa Engraçado que Até o Valinho Nosso diretor Estava comentando isso Que foi Que o filme Cangaceiro Foi feito em São Bernardo Do Campo Lá no Veracruz E as músicas O Lé-Moré Rendeira As músicas são clássicas Cantadas por um grupo Essencialmente paulistano Se vocês tiveram Muitas parcerias também De compositores sim O Demônios tem 524 músicas gravadas Eu por exemplo Tinha um tio Que já partiu A música Que ele mais gostava De cantar Era naquela mesa O cara que está Faltando na mesa É o Jacó do Bandolim É o Jacó do Bandolim Um dos grandes mestres Da música universal Exato E foi o Bittencourt O filho dele É o Sérgio O Sérgio Bittencourt Que criou essa música Que maravilhosa Que é uma obra primo É uma homenagem ao pai Exatamente Olha Você quer saber E a gente incluiu Naquela mesa No nosso repertório É uma das músicas Mais acessadas Naquela mesa Impressionante É muito comum A gente ver as pessoas Se emocionarem Profundamente Quando a gente canta Essa música E outras outras E outras também Mas essa em especial É bem emocionante Naquela mesa Ele sentava sempre E me dizia sempre Eu quero viver melhor Naquela mesa Ele contava histórias E hoje na memória Eu guardo e sei de vó Naquela mesa Ele juntava a gente E contava com o dentro O que fez de manhã E nos seus olhos Era tanto brilho Que mais que seu filho Eu fiquei seu fã Eu não sabia Que doía tanto Uma mesa no canto Uma casa, um jardim Se eu soubesse O quanto dói a vida Essa dor tão doída Não doía assim Agora desco uma mesa Na sala E hoje ninguém mais Fala do seu bandolim Aquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Aquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim E a saudade dele Eu não sabia Que doía tanto Uma mesa no canto Uma casa, um jardim Se eu soubesse O quanto dói a vida Essa dor tão doída Não doía assim Agora desco uma mesa Na sala E hoje ninguém mais Fala do seu bandolim Aquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Aquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele E a saudade dele Tá doendo em mim Vaiá, 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 vaiá Vaiá, vaiá, vaiá Vaiá, vaiá, vaiá Vaiá, vaiá, vaiá Balaio, 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 balaio Balaio, balaio, balaio Com a corda-me Do meu cavaquinho Do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela Prova de carinho Com a corda-me Do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela Prova de carinho Quanta serenata Eu tive que perder Do meu cavaquinho Já não pode mais gemer Quanto sacrifício Eu tive que fazer Para dar a prova pra ela Do meu bem-querer Com a corda-me Do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela Prova de carinho Com a corda-me Do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela Prova de carinho Quanta serenata Eu tive que perder O meu cavaquinho Já não pode mais gemer Quanto sacrifício Eu tive que fazer Para dar a prova pra ela Do meu bem-querer Com a corda-me Do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela Prova de carinho Com a corda-me Do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela Prova de carinho Sá, sá, matá Arulado, mulher Pop, pop, pop Fiz uma aliança pra ela 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 Então, é mais uma genialidade Do poeta Doneran, né? Porque no cavaquinho Não tem a corda-me Afinação, a ré, sol, si, ré Olha a prova de carinho Da corda-me que nem tem Pronto, gente Vocês estão descobrindo coisas aqui Muita coisa boa Muita história É verdade que eu não tenho Uma ligação tão, assim Forte com o Jaçanã Não teve ninguém que morou No Jaçanã, no Demônios? Não O Adonirão pegou Pegou o Jaçanã Pra rimar com a manhã de manhã Nem o próprio Adonirão Morou no Jaçanã Nem ele morou no Jaçanã Ele é nascido em Valinhas E morou em São André E hoje lá no Jaçanã Tem a estrutura Tem o bosto dele lá na praça Do leostração, do trem Tem o outro turista Pena, Branca e Chavantinho Moraram no Jaçanã Moraram, é Não, o Jaçanã é uma bela rima Sim, ficou mundialmente famoso Porque o Trem das Onze É gravado em mais de 20 idiomas Então Não, o Jaçanã consagrou o bairro É, com certeza Consagrou porque o Trem das Onze Em pesquisa feita aí Por emissora O Trem das Onze é considerado O maior samba de todos os tempos Você acha que o Trem das Onze é um samba paulista? É o hino, né? Pelo menos Tivemos aí Um concurso feito pela Globo Naquela ocasião Que considerava Quem era a cara de São Paulo E quem Qual era a música Que era a cara de São Paulo E nessa pesquisa Ficou Fizeram a peneira Ficou Nada mais, nada menos Que Demônios da Garoa Silvio Santos E Hebe Camargo E a música Trem das Onze E o samba do Caetano Veloso A gente tem uma agenda Muito bacana, né? Roda o Brasil e o mundo inteiro Pouquinho antes da pandemia Fizemos um festival Em Les Scales Em Saint-Nazaire Na França, né? Cantar em francês? Cantamos em francês Você acredita? Como é que é isso aí? Então, o que acontece? Nós somos fazendo Olha que curioso Um resumo do roteiro Olha que curioso Um resumo do roteiro Nós somos fazendo Um festival de música aqui Em Viçosa do Ceará Chegamos lá Um dos produtores Ele era francês Porém Falava português Professor de língua portuguesa E francês Ele ficou sabendo E tal, não sei o que Que a gente já está em Saint-Nazaire Ele falou Pô, vocês pensaram Em cantar alguma coisa Em francês? A gente falou Pô, fala mal O português aqui Que a gente fica brincando Nós vamos cantar em francês Ele falou Não, mas você acha Que seria interessante O pessoal iria se identificar Com vocês homenageando Eu falei Ah, mas de que forma seria ele? Ele falou Eu cato um sucesso maior E vamos fazer em francês Como que fica? Aí ficou assim Aí ele fez um curso De seis meses Para eu cantar Dois meses Eu não lembro Porque faz mais de quatro anos Mas vamos ver Se é assim Vamos lá Eu não posso permanecer Só vocês Só vocês Não posso ficar nem mais um minuto com você Não posso ficar nem mais um minuto com você Moro em jantar E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu não lembro em jantar Eu não lembro em jantar Eu não posso ficar nem mais um minuto com você Sim, com muito amor Mas não posso ficar nem mais um minuto com você Mas não pode ser Eu não posso ficar nem mais um minuto com você Eu não posso ficar nem mais um minuto com você Mas não posso ficar nem mais um minuto com você Você diz que me dá Casa e comida Boa vida E dinheiro pra gastar O que é que há? A minha gente quer que há Tanta bondade Que me faz desconfiar Laranja madura Na beira da estrada A bichada Zé Ou tem marimbombo no pé Laranja madura Na beira da estrada A bichada Zé Ou tem marimbombo no pé Santo que vê muita esmola Na sua sacola Desconfia E não faz milagres não Gosto da Maria Rosa Mas quem me dá bola É a Rosa Maria Vejam só que confusão Laranja madura Laranja madura Na beira da estrada A bichada Zé Ou tem marimbombo no pé Laranja madura Na beira da estrada A bichada Zé Ou tem marimbombo no pé Pois é Laranja madura Na beira da estrada A bichada Zé Ou tem marimbombo no pé Laranja madura Na beira da estrada A bichada Zé Ou tem marimbombo no pé O samba é samba No Brasil inteiro Porque no Rio Grande do Sul Tem sambista Em Pará tem sambista O samba é que nem A viola Que todo o Brasil toca viola Todo o Brasil toca pandeiro Cada região é samba Essa coisa nacional O que eu acho bonito Desses gêneros É que eles são nacionais Eles são a identidade de um país Eles não são músicas regionais Eles são nacionais A música brasileira Ela é multicultural Ela é espetacular Mas você pega Em relação a viola caipira Em Minas ali A afinação é uma Isso vai para o centro-oeste É outra No nordeste é outra O samba também tem Algumas diferenças Por exemplo No Rio de Janeiro Eles fazem uma coisa Mais percussiva O andamento mais para frente São Paulo costuma ser Mais cadenciado Mais dolente Eu tenho uma relação Bem antiga com o Martinho Que é um velho amigo E a gente sempre Eu sempre percebi No Martinho Não aquele samba carioca É Mas também não era Nesse samba daqui Nós tornamos Fumovortai É diferenciado Parece que é um samba De fazenda Eu saio daquele pessoal Porque o samba Ele sai lá da Bahia Ele vem descendo Ele entra por aqui Passa pelo Vale do Paraíba Encontrar a viola Ali no meio do caminho Também Pois é Eu acho que são primeir mãos A música Sim Eu vejo muito do samba Na viola do Tchon Carreiro Sim É Com certeza O bonito é isso Chegou uma época Assim que eu comecei A tomar consciência Que é tudo uma grande coisa só É uma bela coisa A música brasileira todinha Se você pegar O Gonzagão O Gonzagão cantava Tunique e Tinoco Sim Então tinha essa interação E é bonito isso Você acaba valorizado Exatamente Isso é riqueza Isso é riqueza Uma riqueza cultural A gente quando nós estamos No nosso momento De lazer De curtição A gente não canta Demônios da Garoa A gente canta Tunique e Tinoco Pois é Tudo bom Gravamos também Chegamos a gravar Evidências Gravamos Gonzagão É Gravaram a Romaria Não Ainda não Ainda não Vamos cantar para eles Nós É hora de pegar no breu E a luta São Paulo Tem mesmo equipou Para quebrar São Paulo Como se vê É um grande trem Das onze E agora Que não vai poder Se atrasar Vamos que vamos Gente Vamos que vai dar São Paulo É maior que a crise Nós estamos aí Para provar É Gravaram Nós temos Que temos Um povo Artruísta Nós fumo Nós fumo E portanto Nós vai De ponte De a pé De carona Com Ernesto Nós vamos Mostrado Que semos Capaz Vamos que vamos Gente Vamos que vai dar São Paulo É maior que a crise Nós estamos aí Para provar Música de um gênio Música de um gênio Música de Renato Teixeira Gravada nos anos 80 Foi uma campanha Publicitária Para uma instituição Que pediram Me encomendaram E eu Com a minha Com a minha Veve De Adoniram E de Demônios da Garoa Que desde pequenininho Eu com meu irmão A gente cantava em família Demônios da Garoa É patrimônio Do Brasil Obrigado Eu acho que Eu vou um pouco Mais além Eu acho que é um patrimônio Da música universal Eles são O grupo musical Mais antigo Das Américas Sem dúvida Tem uma personalidade Tem um digital Só deles Eles simplesmente Existem E sabe o que é curioso Renato e Chico A gente comenta isso Vamos supor Se eu cantar o Saudosa Maloca Sozinho aqui Eu vou interpretá-la De um jeito E na hora que a gente Se reúne os quatro Tem essa essência Vem o timbre Vem a divisão Sabe assim É uma magia Inexplicável Será que eu vou ter O privilégio E a sorte De ver vocês Cantando juntos Seu Teixeira Aí você está Deixando eu Ficar com Frio na barriga Frio na barriga Meu pai Eu sei de uma história Dele Que ele ganhava Um dinheirinho Lá em Ubatuba Porque ele é o caipira Mais caissário Que eu conheço Ele ganhava um dinheirinho Lá Você cantava o que? Saudosa Maloca Então canta pra nós Eu posso fazer um corinho Saudosa Maloca É de 1954 Graças a Deus Até as formigas Cantam Saudosa Maloca Até hoje Se o senhor Não tá lembrado Dá licença de eu contar Que aqui é onde agora está Esse artifício harto Era uma casa velha Era um palaceio Assobradado Foi aqui seu moço Que eu mato grosso e o joca Construímos Construímos a nossa maloca Mais um dia Nós nem pode se alembrar Veio só com a ferramenta O dono mandou derrubar Temos todas as nossas coisas E fomos E fomos pro meio da rua Apreciar a demorrição Mas que tristeza Que nós sentia Cada tava que caía Doía no coração Mato grosso quis brindar Mas em cima eu falei O sol me dá com a razão Mas arranja outro lugar Só se conformemos Quando o joca falou Deus dá o frio Conforme o cobertor E hoje nós pega a faia Nas gramas do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Saudosa maloca Maloca, minha Vim, vim, vim Nós passemos E assim Nossas vidas Saudosa maloca Maloca, querida Vim, vim, vim Vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, 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 vim Jogas, cascas, cascola Jogas, cascas, cascola Jogas, cascas, cascola Buscás, 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 buscás